Olá pessoal seja todo muito bem vindo aqui no canal da vovó maria hoje gente como prometi a vocês antes eu mostrei o quintal aqui todo cheio de mato prometi para vocês que minha nora ia limpar e aconteceu um acidente aqui no quintal com ela como muitas pessoas aí sabe ela fraturou teve uma fratura no osso e ela está impossibilitada de limpar então a vovó maria mesmo foi quem limpou nem eu mesmo gente acredito porque foi muito pesado difícil mas consegui cada dia fui limpando um pouquinho e hoje ele está o que estava no mato já saiu aí e agora vai aparecer ele todo limpinho e também mostrando a organização de algumas plantas que estavam é já a gente deixou lá meia sombra mas como o sol muda aí a gente já organizei algumas bom então gente vamos lá ver como ficou e olha beleza que está isso aqui agora aqui é pé de cacau que babosa tava um mato terrível aqui bem grande e fui limpando aos pouquinhos e consegui ó deixar ele todo já organizado daqui achei muitas coisas aqui ó embaixo é esse pé de cacau também tava com muito mato é tá também todo organizadinho ó o mato a gente puxa para o pé do cacau aí ele vai secando aqui ó e vai virando adubo e ficou assim ó essa beleza que vocês estão vendo eu mesma que estou controlando podendo esse pé de cacau ele é enxertado tem mais ou menos uns três anos que ele está plantado aqui e já está dando uma florzinha mentirosa porque as primeiras ela não vinga muito difícil ela as primeiras da cacau e aí mas logo logo ela vai segurar as flores eu acredito e assim está gente ó tudo os matos vão jogando para o canto teve alguns que com tipo capim que eu acho que era os pássaros que trazia eu tive que tirar colocar em um saco e coloquei na porta caçamba do lixo levou tinha minha pitaia aqui gente que estava escondida ó e que ninguém nem via ó a organizela toda ela está plantada embaixo perto do pé de cacau já grudou aqui ó essa beleza que vocês estão vendo aqui é pé de arueira também podadinho eu mesmo que fiz essa porta com tesourinha de jardim e ficou assim ó a gente não podia nem passar por aqui porque era muito mato e agora tá chamar a vida aqui gente ela embaixo do pé de acerola também ó alguns esse caqueiro mesmo eu organizei trouxe ele para cá que ele tava muito na sombra esse aqui gosta de sol esse taperoa roxo aqui esse lambari que já estava aqui eu deixei e está desse jeito assim ó todo mato já todo sequinho que no momento agora não está chovendo aí foi bom porque eu limpei e esse mato já foi secando aqui agora que que eu vou fazer vou puxando ele para os pés das plantas e aí vai ficando esse vinho de adubo aqui gente tem até pé de caioba aqui ó tinha sumido aqui dentro do mato mais por aqui aqui foi toda a organização que eu fiz gente aqui embaixo do pé de acerto de desculpe de essa essa dessa plantona aqui ó aí coloquei aqui embaixo tem essa latinha que eu pintei assim gente a plantinha que ele tava esquecendo é hora por nobre eu sempre faço receita com essa folha maravilhosa aqui tem essa latinha que que eu plantei também ó aqui gente embaixo a proporção que eu fui limpando ó aí tinha esse pé de gaviola que estava bem bastado cheio de folha é conseguir fazer a poda dele ó ficou maravilhoso dá muito bem aqui agora para a gente transitar e ficou assim ó todo limpinho o chão e sim gente tem mais aqui ó ó pra cá é bem grande o quintal como eu já falei sempre a vocês parece uma mini floresta aqui ó esse pé de limão tava todo cheio de mato bem alto aqui ó o limpei e a proporção que o mato secou eu puxei para baixo lá coloquei bem embaixo mesmo do pé de limão e aí quando ele secar apodrecer vai virar adubo ó pra cá que beleza aqui os meninos já tiram aqui ó para fazer limonada esse é o o limão mirim ou então conhecido também como limão galego que dá um suco maravilhoso sim gente aqui finalizou sim acho que ainda tem mais para lá gente um pedacinho que eu limpei aqui gente é do outro lado que eu vim ao contrário agora agora estou vindo em outra direção para mostrar para vocês é tudo organizado e aí vamos voltando aqui ó essa lindeza que você está vendo ficou agora tudo desabafado só ficou faltando agora a gente o pé de romã porque ela é muito alto e só mesmo jardineiro que meu filho chama para podar aqui agora em breve ele vai chamar o rapaz para fazer a poda eu vou mostrar ainda vocês o pé de romã aqui gente nesse canto para onde eu jogar aqui já tinha comigo ninguém pode mas essa palmeira aqui ó essa ela tava bem no jadão sol aí eu puxei tudo para um canto aqui tem essa outra também alocácia que é tava também no sol eu puxei para eu fiz essa organização nesse lado é todo depois que eu limpei e organizei tá tudo limpinho aqui embaixo tem essa outra palmeira aqui mais na frente ó também ficou lindona aí ó ela é bem grande e ficou num cantinho aqui que dá sol pela manhã entra o sol e a tarde não dá ela ficou aí na meia sombra que eu gosto mais dela na meia sombra porque fica mais verdinha se a gente deixar mais para o sol ela vai ficar com as folhas mais amarelada aqui embaixo tem meus liro da paz que é meio da minha nora também aqui ó e tá tudo aqui organizadinho sempre eu mostrava a vocês mas ele estava às vezes a gente precisa estar puxando mais para o lugar da sombra aqui gente essa amaranta ela tava em outro lugar eu trouxe ela para cá tá tem outra aqui também ó que já é outra espécie e ficou assim essa organização aqui que eu gostei demais sim gente aqui também tá esse eu acho que vale muito a pena vocês ver esse liro esse leopardo que é lindão ó todo florido também tava mais para o sol eu puxei ele para cá dá sol aqui pela manhã esse horário já não está dando mais sol tá bem florido ele aqui então ficou essa lindeza oferece essas flores desse leopardo para todos os meus inscritos aqui do canal aquelas pessoas que estão chegando meus agradecimentos a cada um de vocês sim gente o leopardo ele é de sol pleno só que agora aqui ó ele pega mais sol pela manhã já é a tardezinha por isso que ele está aqui já dando sombra sim gente por aqui eu encerro esse vídeo sim gente por aqui eu encerro esse vídeo agradecendo a cada um de vocês que Jesus abençoe a todos quem não se inscreveu aqui ainda no canal se inscreva deixa o gostei aqui embaixo e siga a gente no nosso instagram e compartilha o vídeo gente ajuda a vovó maria porque as visualizações estão muito fracas não só da vovó maria mas das colegas também vamos assistir os comerciais prestigiar os vídeos para ajudar eu sei que tem muitas pessoas que já assiste todos os vídeos da vovó maria comerciais e tudo então por aqui gente eu fico deixando essa imagem para vocês ó dessa paisagem aqui dessas plantas maravilhosas que Jesus continue abençoando a cada um de vocês tchau beijão para todos e aí